Apesar de ter morado em São Roque a infância e adolescência inteira, eu nunca tinha ouvido falar da Rosa, o que eu acho um grande absurdo. Como que a gente não sabe, né? É uma figura de tanta importância. No mundo da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, obviamente todo mundo reverencia o trabalho da Rosa e a pessoa que a Rosa é. Ela é uma referência muito grande e ela ser de São Roque tem um quê especial.